O cruzamento das ruas Mato Grosso com Borba Gato vai ter nova sinalização. O conjunto de semáforos já foi instalado, mas ainda não está funcionando. De acordo com a CMTU, ainda não há uma data. Antes, será necessário pedir a ligação de energia para a Copel, o que ainda não foi feito. O equipamento foi adquirido por uma operadora de plano de saúde como contrapartida ao município diante do aumento de fluxo de pacientes. Por conta do pronto atendimento instalado na Borba Gato em 2016. O crescimento no trânsito foi identificado por um EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. A região é um importante ponto de concentração de pacientes e centros médicos. E o objetivo da instalação dos semáforos é disciplinar melhor o tráfego de veículos.